E galera, hoje vamos estar vendo os clipes dos mais sortudos dentro do anime Defenders Inclusive, deve ter muito Pay to Win nessa lista E claro, a gente vai estar trazendo aqui também o clipe do inscrito, ok? Vamos ver aí como é que vai estar sendo Porque eu estou aqui dentro do nosso querido amigo Infinity Mode Farmando Trade Crystal, ok? Pra próxima atualização que deve vir muito boa, inclusive A gente vai estar morrendo daqui a pouco na Wave 64 Porque meus amigos, a gente precisa estar farmando o máximo de gemas Inclusive, farmar Trade também Pra gente conseguir o nosso primeiro All Might Inclusive, a gente não tem E também, eu preciso estar pegando aqui, galera Pra minha querida Pink Demon Mage Vim com toque de mitas Que vai estar me ajudando demais no farm também Mas é, eu não tenho sorte pra nada Eu tenho muito medo de estar coletando All Might na Pink Demon Mage Sério, vai ser a pior sensação de todas Será que algum desses clipes vai ter isso? Nossa, mano, eu só ia chorar Eu só vou estar começando com essa imagem, família Literalmente, o cara tem Slime Spirit Que é do Lireboard, ok? Caso você não saiba O cara já tem que ir ao Shadow Dragon Por 9 milhões de gemas Na verdade, vamos arredondar, melhor dizendo, pra 10 milhões Irmão, quem tem 10 milhões de gemas? Isso aqui é algo surreal Eu tenho certeza absoluta que esse cara só tá colocando isso aí Pra se amostrar Ele tá se amostrando na loja Porque ninguém vai comprar isso, cara É impossível, é impossível Mano, o cara tá com o Shadow Dragon de All Might Simplesmente isso Por quê? Por quê? Mano, o cara tá com All Might e Sonic Isso aqui é fake É fake Mano, o cara tá de All Might Fake do fake do fake Essa imagem só pode ser fake Eu só acredito vendo com os meus próprios olhos, galera Bota aí nos comentários se você já viu Algo desse tipo E se você acha que é fake ou não E não, eu tô... Não, não, impossível isso aqui Impossível Não, 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 não Isso aqui é sorte demais E a gente já começa aqui também com o cara que summonou quase 17 mil vezes E ele tem 3 secretos Irmão, eu, na próxima atualização, caso venha a banner limitado Eu vou tá nesse pique Eu vou tá com 16 mil, 15 mil summons e 0 secretos 0 secretos utilizando a poção Isso aí tá me deixando muito triste com esse jogo Sério Eu preciso coletar um secreto no summons Só pra eu ficar feliz Pra você Caraca, vou continuar jogando Peguei um secreto Isso faz muitas mudanças no seu sentimento durante o jogo Galerinha Galerinha O que que é isso aqui? Isso aqui não é fake, tá? Isso aqui não é fake Isso aqui tá certo Mano, o cara pegou Midas Toad com All Might Vocês tem noção disso? Mano, quanto que o cara deve ter roletado pra tá conseguindo isso aqui? Se é que roletou muita coisa Será que ele não é novato? Não, tão novato ele não é, né? Porque ele tem aqui Toques de Midas, All Might, All Might Não, o cara aqui é Petwin Mano, o cara joga pelo celular ainda? É isso mesmo? Que isso, mano? Ô, louco O cara não sou tudo desse? Mas é Toques de Midas com All Might Acho que foi tenso Eu senti a dor desse cara Por mais que ele seja Petwin Eu senti a sua dor, irmão Já olha esse cara aqui pegando no Katakuri All Might no Katakuri Já é simplesmente triste Já é triste Não vou nem falar muita coisa aqui Porque Isso aqui é uma dor gigantesca, né? Katakuri é só suporte E nada mais Eu não sei nem o que explicar Desse cara aqui coletando O Shadow Dragon Basicamente Com A+. Mano, o cara pegou A+. Vocês tem noção Da sorte que esse cara teve? Pegar um secreto Exclusivo Limitado Com A+. Mano, é literalmente Um A+. Bizarro Que cara sortudo Dois em uma tacada só Então E se liga A data 24 do 4 É isso? 4? Não, acho que é dia 4 Beleza, de julho Não tem um mês Beleza Dia 4 de julho E no 1 de julho Ele conseguiu coletar O secreto também Olha isso Já olha isso Surreal, né? Pelo amor de Deus E lá, mano Três dias aí O cara já coletou Meu amigo Eu tô aqui há Dois meses quase E esse cara aqui Que pegou o secreto Com o Requiem e o Sonic Irmão O DPS desse boneco Vai ficar incrível Tem muita gente Coletando o Sonic Pelo visto, né? Muita gente Coletando o Sonic Assim, com duas Na segunda passiva, né? Pelo bizarro Loucura Muito forte, tá? Muito forte essa combinação E esse cara aqui Unidade sumonada Dez mil Zero secreto Esse aí tá comigo Esse aqui tá comigo Literalmente Tá junto comigo Deve ter muito inscrito Comigo assim também Se liguem Nesse clipe Se liguem nesse clipe De verdade O cara aqui tá coletando As missões dele, né? Sem nenhum problema Ele tá vendo aqui Se tem alguma Tá tudo em progresso Irmão Já vai direto pro vídeo Por favor Ele tem aqui Um secreto, né? Tá com Swift Ele é level 65 É VIP Tem 6 Straight Crystal E ele vai tá Roletando aqui No secreto dele Vamos ver o que Que ele vai tá Conseguindo Confirma logo, irmão Tá enrolando aí Por quê? Já clica Ele tem 6 E custa 5 Já toma Veio All Might Brawley 1 Ha! Ah, que isso, mano Eu queria muito Sentir essa sensação Pelo menos uma vez Na minha vida Dentro desse jogo Eu acho que eu nunca Vai vir, na verdade Esse cara aqui Que só foi basicamente Coletar o Beer King Shine dele Só o Beer King Shine, tá? Personagem muito bom de raid Que todo mundo deve tá Coletando, ok? Nossa, cara Isso aqui custa bastante, hein? Custa muito É aquilo que eu falei pra vocês Basicamente é esse aqui, ó Mano Esse aqui é meu maior medo De verdade Por isso que eu quero Tá coletando uma All Might Antes de tá Tentando roletar É... Na minha Pink Demon Ou Midas Touch Sério Vai ser a maior tristeza Que eu já tive nesse jogo E vai me desanimar muito E eu não quero que isso aconteça Mas Tá quase acontecendo Olha Esse carinha aqui Ele coletou Mythical Coletou secreto Continuou roletando Pegou o Shine E depois pegou Outro secreto O cara pegou Dois secretos De uma vez Basicamente isso Ele usou aqui Dez summons De quatro vezes O summons de dez Em duas chances Ele conseguiu Tá coletando isso Quer falar, mano Queria ter sorte Pelo menos uma vez E o lado positivo Nisso aqui É que literalmente Ele pode ficar com um secreto Ele vai tá vendendo Outro secreto Vai tá pegando Pelo menos Quatrocentas mil gemas E já vai ter gema Pro próximo secreto E aí Pronto É isso Full secreto É, mano O snowball É gigantesco Quando você pega dois secretos Sei que a qualidade Não tá muito boa Mas aqui tem um carinha Com trezentas e noventa e oito gemas Ele tá abrindo No summons de cinquenta Tá bom Basicamente Porque ele não tem gemas Pra roletar No de dez Galera Olha só isso aqui Por mais Que assim Não seja Um Secreto Mas ele conseguiu A shine A shine mythical Basicamente Abriu no summons de cinquenta Só isso Só isso Que cara bom Meu Deus Mano O cara pegou o secreto Shine Ele pegou o secreto Shine com prod Pode Ou Ele teve muita sorte Porque ele já vai tá conseguindo Colocar ele level setenta Muito rápido Muito rápido Mesmo Que cara bom Que cara bom Não tem nem o que falar Nossa senhora Inclusive assim Eu não ligo muito Na verdade Se eu tivesse um secreto Shine Eu não venderia Mas caso ele não ligue Muito para um secreto Shine Ele pode estar vendendo Esse secreto E comprar dois secretos Ou três secretos E fazer um time de secreto Bizarro E ainda deixar gemas Pra próxima atualização Bizarro Meu amigo Que coisa boa Isso aqui deve tá o que? Dois milhões de gemas? Um milhão de gemas? Não sei Aí aqui já aparece Outro carinha Que conseguiu o Shadow Dragon Eu nem tô formando isso Cara Porque eu acabei de pegar Meu secreto né E o pessoal só deixava Junto quem tinha secreto Então acho que agora Eu posso ficar tentando Fazer isso aqui E ajudar a galerinha A minha maior tristeza É acontecer isso aqui ó Pink Rocks tá com o All Might Mano Triste tá? Triste Não vou reclamar Mais da minha sorte Não reclamo Mais da minha sorte Literalmente O cara tem 25 Summons De unidades E ele pegou Zero Secretos Eu tô indo pra nesse nível Daqui a pouco E se eu chego Nesse nível aqui E não pegou Nenhum secreto Mano Vou coringar Eu vou coringar Na hora Podemos dizer Que o cara aqui É um clipe de sorte Ele pegou Star Fruit Dark Star Rift Light Star Rift Rainbow As três Que tem 5% De chance De coletar Ele coletou Que isso? Coisa boa? Agora eu vou mostrar Pra vocês O clipe De um inscrito Na verdade É a foto Ele literalmente Aqui falou Ei Chico Quando você for fazer Um vídeo Das pessoas mais Sortudas Coloca eu no vídeo Peguei um secreto Hoje E aí Tínhamos ele aqui Com unidades Summonadas 145 E ele tem Um secreto Coletado Irmão Que isso? Aí já olha aqui O secretinho dele Pô O cara começou Com o pé direito Literalmente Tem mais sortudo Do que isso? Não tem Não tem Esse inscrito aqui Foi na pura felicidade Sem sombras de dúvidas 145 summons Que o cara deu Eu tô aqui Com 10 mil Que isso? Então agora Ele vai zerar tudo Vai zerar Infinity Vai poder fazer Challenge Vai fazer Storm Mode Vai solar tudo Isso aqui Não é possível Não é possível Eu tô vendo Uma coisa dessas Shadow Dragon 1 2 3 4 4 Shadow Dragon E eu tô achando Mano Se isso aqui É um Photoshop Um Photoshop Muito bem feito Tá? Porque Eu acho que Não é Photoshop Tô achando que Não é Photoshop Não sei dizer Mas é muito fácil Fazer um Photoshop Disso aqui Mas isso aqui Não é possível não Talvez um Petwin gigantesco Isso seja verdade Mas não é possível não Que isso Pô Eu já começaria Que não ia colocar 6 milhões de gemas Eu ia colocar aqui Uns 4 milhões de gemas 3 milhões Pra vender mais rápido Né? Mano Que isso? Já temos um outro aqui Que literalmente Conseguiu tá coletando O The Gamer Secreto Shine Shine ainda Meu Deus Imagina a felicidade Do cara pegar um shine Esse absurdo 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 Ó Olha esse cara aqui Vai rolar Trade em quem? Pink Demon Mage Ele vai tá roletando Tem 8 Vai utilizar 4 Blue Sey Ai Blue Sey Nossa Ele pegou 3 vezes seguida A mesma passiva Ó Isso aqui é bug Não é possível Isso aqui é bug Na hora é bug Olha esse Beer King De All Might E Nuss Essa range aqui O maneco Vai pegar um DPS Gigantesco Gigantesco Ó A primeira vez que eu pegar Um All Might Tem que ser com Double Passiva Ou Mesmo Qualquer Double Passiva Pra mim Já vai ficar Eu vou ficar felizão Qualquer Qualquer Se vocês queriam Alguma coisa fake Acabei de dar aqui Um Print Fake Pra vocês né Que é um Printzaço Fake demais